na Câmara Municipal de Toronto. Miguel Nascimento, confiante para os Paralímpicos de Londres. Portugal começa bem a qualificação para o Mundial. Muito boa noite. O Dia do Brasil foi celebrado em Toronto com o tradicional hastear da bandeira na Câmara Municipal. Ali estiveram representantes do consulado, vereadores, brasileiros e membros de outras comunidades para expressar a sua paixão pelo maior país da América do Sul. Às 12h30, a bandeira do Brasil chegou ao topo do mastro, um horário de trabalho para muitos. Apesar disso, dezenas fizeram questão de arrumar um tempo livre para celebrar a independência do Brasil. Querendo ou não, a gente tem que resgatar esse brasileiro de muitas pessoas que estão aqui e que esquecem, às vezes, do Brasil. Para mim é uma honra estar aqui. Como brasileiro, é a data mais importante que a gente tem, a nossa independência. Então, eu acho legal. Por isso que eu vim para cá e se eu estiver aqui o ano que vem, viria de novo com o maior prazer. O hastear da bandeira é um evento anual organizado pelo consulado do Brasil em Toronto, em conjunto com a prefeitura da cidade. É lá que os que estão longe de casa refletem sobre a saudade dos amigos e da família e do acolhimento que um dia receberam. Essa romena morou no Brasil por 20 anos. Maria Uara diz que tem motivos de sobra para celebrar o 7 de setembro. Muitas lembranças boas. Pelo menos quando eu cheguei, em 1950, no Brasil, todo mundo me acolheram. É um povo muito acolhedor. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Márcio Lourenço, Omni News. Obrigada, Márcio. E amanhã, sábado, é o dia mais esperado na vida do jovem Miguel Nascimento. Desde os 8 anos, a preparar-se para um dia participar numas Olimpíadas. Amanhã, é a primeira oportunidade para este jovem nadador de Toronto participar nos Jogos Paralímpicos. O grande dia aproxima-se para este jovem luso-canadiano de Toronto, que representa Portugal nos Jogos Paralímpicos que decorrem em Londres. As expectativas para amanhã centram-se na qualificação durante as provas matinais e o lugar no pódio no final do dia. Amanhã, a minha expectativa é fazer a minha melhor marca. Por agora, eu faço um 12 e estou nono do mundo. Para os cidades finais, tem que estar pelo menos o oitavo. Então, eu sei que tenho que fazer o meu melhor tempo e qual tempo será, só amanhã que eu sei. O jovem Nascimento treina para esta prova dos 100 metros brusos masculinos SB9, diariamente, a partir das 5 da manhã. Para estas Olimpíadas, esteve na Sierra Nevada para melhorar a sua performance. Eu, esta época toda, estive a treinar 9 vezes por semana. Isto quer dizer, tenho que estar na piscina às 5 da manhã antes da escola, tenho que ir para a escola e depois tenho outra vez. E se isso não foi suficiente, um mês atrás estive em Sierra Nevada, em Espanha, e estive a fazer treinos de alto rendimento, que é, estou 2 km acima do nível do mar e aí há menos oxigênio e espero que isso me dê uma vantagem na prova. Um sorriso que surge depois de muito trabalho e que amanhã nas provas para as eliminatórias vai com certeza premiar o esforço, a força de vontade e o acreditar que tudo é possível quando realmente se deseja. As provas decorrem às 9h30 da manhã e 17h30 para as finais em Londres. Obrigada, Humberta. E a criação de emprego no Canadá esteve no mês passado mais forte, tendo sido criadas no país milhares de novas posições. Mas a inalterável taxa de desemprego sugere que, no geral, as contratações continuam a passo lento. Em agosto, a economia canadiana,